A lei seca completa oito anos neste mês e estudos revelam que ela tem contribuído para reduzir acidentes provocados por quem insiste em beber e dirigir. Segundo o Ministério da Saúde, nas capitais do país, o percentual de adultos que admitem assumir a direção de um veículo embriagado caiu mais de 21% nos últimos quatro anos. Há oito anos, os brasileiros já sabem. Quem bebe e dirige paga um preço alto. A punição está prevista na Lei Seca, criada em 2008. Lidiane não arrisca. Sempre tem um amigo da vez. Geralmente eu, meu marido, a gente dirige, quando um bebe, o outro dirige. Nunca os dois. Desde 2012, a lei está mais severa. E segundo pesquisa do Ministério da Saúde, as mudanças nas regras refletiram nos resultados. O número de motoristas que admitem beber e dirigir nas capitais do país caiu 21,5% entre 2012 e 2015. No ano passado, 5% dos entrevistados admitiam a conduta. Em 2012, eram 7%. Em quatro capitais, o índice caiu mais da metade nos últimos três anos. Fortaleza, Maceió, João Pessoa e Vitória. O que a gente está observando é uma redução na mortalidade de pedestres e também de ocupantes de veículo. Essa redução, ela é a partir de 2012, seja a partir do ano da implantação da lei. E para reforçar a importância da Lei Seca, ações educativas estão sendo desenvolvidas para conscientizar os motoristas da importância de não dirigir depois de beber. Nessa blitz educativa aqui em Brasília, até o acidentado e a morte participam. A equipe do Detran aborda os condutores e passageiros no posto de gasolina e explica os perigos de beber e dirigir. Tomei duas caixas de cerveja e não é possível mexer no celular. Isso que aconteceu. Não é verdade, amor? Os motoristas também recebem material educativo e aprovam a iniciativa. É uma forma lúdica de tratar um tema importante, um tema relevante, que todo mundo tem que ter atenção no trânsito. E é uma forma divertida de tratar um assunto sério, achei bem importante. É legal para conscientizar o pessoal aí de não beber, não usar o celular, né? É legal para conscientizar o celular.